Aí você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer, se inscreve no canal, ative as notificações do celular, Murilo Azevedo, fonte do funk A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo, 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 vai descendo Sexta-feira chegou, vou esticar louco pro baile, hoje é dia Dia de maldade, hoje é dia Dia de maldade, hoje é dia Dia de maldade, sexta-feira chegou Vou esticar louco pro baile, hoje é dia Dia de maldade, hoje é dia Budilazer vivo, derrude em São Paulo, não tem jeito Pique é esse, é um bicho Balança a água porra, que muda de coça, zé cadê o chiclete mano Que eu já tô na adrenalina, aí sim, que começa os trabalha Aí sim, mas que a tuca novinha, tu tá na onda do quê? A partir de agora esse baile fica pequeno A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo Vai descendo Prepara, prepara, prepara oi neném Prepara, prepara, prepara oi neném Certa na pica, na pica, na pica, na pica, na pica devagar Certa na pica do ponte também Certa na pica do ponte também Dia de maldade, hoje é dia Dia de maldade, hoje é dia Não, não, não Sexta-feira chegou, vou esticá-lo, cumpro o baile Hoje é dia Dia de maldade, hoje é dia Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir